Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Cris, estou trazendo uma corrida multiplayer para vocês, online. Corrida em equipe, corrida vermelha contra equipe azul. Peguei uma Mercedes-Benz C63, vai ter um Audi, vai ter uma BMW, beleza, é 3 contra 2, não vale isso, pelo que eu vi ali, 2 para mim e 3 para eles, só se entrou mais algum jogador antes. Mas beleza, vamos lá e que comece a corrida. Nossa, filho de mamãe, eu odeio quando eles fazem isso, dá a largada, eles ficam que nem uma pedra ali parada, estão buscando. Mas beleza, estou em terceiro lugar, equipe vermelha, essa corrida não tem voltas, por progresso, por porcentagem. Estou maluco ali no cara, ali atrás, você viu? Estou em segundo, está tentando me passar, passou, passou vazado, mas bateu ali. Bateu. Nossa, me fechou ali no muro, e não me deixou passar, você vai ver. Pasa da minha frente, está tombando ali, pelo menos eu estou fazendo as curvas melhor. Ai, que cuzão, velho. Nossa, filho de mamãe. Olha o outro tremendo ali, está tentando me passar. Está bem feito, bateu, rodou, já era. Segundão, será que alcança o primeiro? Ele está longe, hein? Está bem longe. Ele está nevando, né? Está nevando, um pouquinho de chuva com neve. Bora lá, quase 30% do progresso concluído. 31%. Ali, apareceu a Margarida. Ele é da equipe azul, está em primeiro. Vamos lá, vamos honrar a minha equipe e vamos tentar passar ele. Vamos tentar outra passar ali. Quase chegando na metade da corrida, e a chuva está aumentando. A gente já ouve o barulho dos trovões. E a chuva aumentou, aumentou bem. Nossa, bati feio ali. Ele também bateu, sai. Nossa, velho. Ele também rodou ali. Bati feio ali na traseira do carro dele. Ele estava de lateral. Aí, automaticamente, o jogo colocou ele como um fantasma. Para não atrapalhar os corredores, né? Estava ali parado. Aí, eu consegui ultrapassar ele. Aí, ele já voltou no caso normal. Vamos lá, primeirão. 70% completo agora. O carro está derrapando pra caramba. Pra caramba mesmo, velho. Nossa senhora. Ele está patinando. Parece que eu estou no gelo. Está muito molhado essa pista. Olha como derrata. Para fazer um drifting aqui é uma beleza, hein? Olha aí. Vamos tentar ganhar uns pontinhos aqui no confronto de curvas. Beleza. Entrando no túnel. Acabando a corrida. Nossa. Não bate, não. 97%. Retão final. E deu Mercedes. Bens em primeiro lugar. Equipe vermelha ganha. Um rough RGT8. Ficou em segundo ali. E é isso aí. Beleza, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostou, dê aquele joinha. Isso me ajuda muito. Compartilhe os vídeos com seus amigos. Favorite. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.